Mano, que eu tô zoando, mas... Ô, cãozinho! Toma! Parece que cada vez que eu chego aqui, ó... O meu cachorro fica mais louco! Olha o que ele fez aqui, pessoal! Tu lançou a rajada violenta, né, Doguinho? E ele não para, velho! Olha! Ai! Ai! Olha! Pelo amor de Deus! Se você tem um Doguinho Caramelo na sua casa, eu acho que é bom você tomar cuidado! E bom, galera, o negócio é o seguinte! Estamos aqui no Tier Down e quem aí conhece os poderes de Avatar Yang? Olha! Toda vez que eu chego perto dele, galera, se liga o que acontece! Ele fica me jogando vento, galera! Que loucura! Pessoal, quem aí é fã de Avatar? Hoje vamos ver aqui os poderes de Yang, pessoal! Ele que domina fogo, água, terra, os ares! Domina tudo que tem direito! Olha! Que loucura, pessoal! Né, Doguinho Caramelo? Ele tá ficando doido, galera! Então, no vídeo de hoje, meus amigos, vamos ver se o Yang, ele consegue me pegar! O negócio é o seguinte, galera, o negócio tá bem diferente aqui, tá? Tão vendo? Ó, eu posso... Caraca, eu que spawn nos carros! Olha só isso daqui que louco, pessoal! Olha! Aqui eu vou spawnar outro, ó! Olha! E aqui? Um... Ih, rapaz! Será que eu vou... Vou com a privada! Entra aqui, Doguinho! Vem! Entra, entra! Tá, eu e o meu cachorrinho na privada! Vem! Vem! Ai, ele pegou uma pedra! Não vai ser fácil, galera, pegar o Yang hoje! Não, Doguinho Periquitinho Sacana! Né, 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 né? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo! Ele tá ficando doido, mano! Mano do céu, vou tentar é rápido aqui, galera! Ó! Caraca, mano! O Yang, galera... Aí! Nossa, tá explodindo tudo, mano! O Yang, pessoal... Quem aí é fã de Avatar, né, cara? Hoje, pessoal, a gente vai enfrentar o Yang! E vamos ver aí, ó, galera! Vai ser... Vai ser difícil! Ai, 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 ai! É vento! É... Os poderes de fogo, de água! De tudo, mano! Hoje vai ser uma loucura, pessoal, aqui no Teardown! Ainda mais com o Yang aqui! Ai, a pedra tá flutuando! Ai! Pedra da mãe, cara! Esse maluco tá mais forte do que o meu cachorro, velho! Esse carro aqui, pessoal, é indestrutível! Esse daqui, ó... É o carrinho do Zap! Vamos chegar aqui, ó! Agora vocês vão ver o negócio... Apareceu uma parede, velho! Quê? Mano, esse Yang é muito forte, cara! Ué, sumiu! A parede! É, galera, ele tá me trolando muito, velho! O último carro que nos resta é esse daqui, ó! O carro da Marreta! Vem, 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 vem! Ué! Ai! Mano! Ele tá me trolando demais! Nossa, galera! Olha o que apareceu! Um carro do Sonic! Caraca! Um ônibus roxo! Vou pegar esse aqui antes! Ai, não! Não! Ai, filha da mãe! Não, 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 não! Ai! Cara, o ataque de pedra dele é muito bizarro, galera! É muito bizarro mesmo! Olha isso! É, meu ônibus aqui foi de arrasta pra cima! Não ataquei nenhuma vez ele ainda, o Yang! Vem um carro legal! Vem, vem! Ah, um caminhão! Calma que o carro do Sonic eu vou pegar de novo, tá, galera? Vou pegar! Olha o poder de... Olha o ataque de vento, galera! Olha o que que faz com o meu carro! Cara, esse mapa tá muito diferenciado! Olha meu caminhão voando! O ataque de vento, cara! Mano, na boa! Muito louco! Vem um carrinho legal, vem! Ah, mais um caminhão, cara! Será que o Yang consegue... Wing, Wengs! Weng, Wengs! Aqui, ó, vou, vou... Ai, não! Opa! Opa! Acertei um pouco na perna dele! Perfeito! Perfeito! A perna dele acertei um pouco, família! Pensa num mapa lagado, hein, galera! Tanque de guerra! Mas que tanque de guerra que é esse? Nossa, diferenciado esse aqui, viu? Olha! Esse aqui é diferenciado! Não! Filha da mãe, cara! Nossa, me arrebentou no meio, cara! Já era pra mim! Olha, olha, olha! Mano, olha isso daqui, cara! Que pedrada! Cara, eu não... Mano, tô tentando chegar perto, sabe? Tô tentando! Olha esse... Olha esse carro diferente! Tô falando que tem carro diferenciado! Nossa, mas eu desse uma... Bufa na cara dele, né? Ó, ó, ó! Que pilantra! Me jogou vento! Poder de vento pra depois me lançar o poder da pedra! Da rocha! Ó! Cortou na metade meu ônibus! Ó, já foi um carro! Agora vai aparecer verdinho aqui? É, ó! Tem mais três opções! Cara, o tamanho desse carro, mano! Eu acho que eu consigo... Pô, cheguei perto aqui, ó! Ah, ele não vai me lançar o poder de vento, mas nunca! Ó, ó, ó! Aqui, ó! Ah, não! Joga pedra, não! Filha da mãe! Filha da mãe, cara! Olha isso! Ó! O cara me jogou pro ar, velho! Pro ar! Pro espaço! Que loucura, mano! Não, tô vindo pro espaço, ó! Tá errando tudo! Cara, olha isso! Cortou no meio meu carro, família! Tá! Tá bom! Esse carrinho aqui vai dar uma marretada nele! Não! Não, raspa! Cara do céu! Pensei que fosse pegar na cabeça e eu errei feio! Eu quero zirar essa parte aqui dos carros antes, ó! Carro do bombeiro! Mano, eu quero carro do Sonic, velho! Acaba na testa dele, vai! Na testa, na testa, na testa! Cabeça oca, vai, ó! Ó! Usando o poder de... 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 De vento! Nossa! Que loucura! Tá, ó! Já foi aqui, galera! Quase todos os carros! Tá, mas esse daqui eu não quero, velho! Eu quero o carro do Sonic! Eu vou demolir a cabeça dele aqui, galera! Aqui em cima, ó! Ó! Não! Não, cara! Quebra o braço dele! Nossa! Opa! Ó! Tô conseguindo acabar com o Aang melhor, galera! Que doideira, mano, isso daqui, velho! Olha, olha, olha os detalhes dele, galera! Que absurdo! Olha os detalhes dele! Olha a pose do meninão! Os poderes de Aang! Aqui no T-Herdau! Ele consegue dominar tudo, inclusive eu, né? Opa! Valeu, doguinho! Ó! Tá, aqui é um botão misterioso! Pressione! Pressionei! O que que tá acontecendo? Ué! Que botão que é esse? Misterioso! Que? Tá explodindo o Aang! Que? Mano! Caiu a cabeça dele! Olha isso! Tá explodindo o corpo dele, cara! Apertando o botão misterioso! Ó os braços dele! Cara, eu acho que a cada vez que eu aperto no botão, tem um novo tipo de poder! Olha o poder que causou! Tá em... Mentira, velho! Que eu tive essa sorte! Olha que bizarro! Pau! Só a rajada! Será que vai cair a perna dele também? Mano, demoliu! Coitado, velho, dele! Tá, eu quero ver se ele vai cair todo o corpo, galera! Que botão doido! Só que eu vou tentar pegar os outros carros ainda, pessoal! Ó, uma perna já foi! Cara, eu tive muita sorte de ter escolhido esse botão misterioso! Tá acabando com tudo! É! Depois de apertar o botão, galera, aqui que tá o resultado! Olha só! Acabamos com ele! Eu vou voltar, pessoal! Porque, por exemplo, eu preciso pegar outros carros, né? É... O doguinho! Então, sacana, cara! Ele fez apertar o botão... Misterioso, velho! Vamos apertar... Aqui! Hum, esse carrinho aqui, vai! Eu acabei com ele antes! Eu quero pegar todas as novidades! Vou ir rápido! Ô! Calvinho de cria, velho! Calvinho! Toma! Feidou tudo aqui! Ah, não tenho sorte! Quero um carro especial! Quero um carro especial, velho! Cadê? O carro do Sonic! Ah, Lec! Tu arrebentou meu carro do Sonic, seu... Não, não vai com essa pedra! Acabar com esse bicho! Olha esses carrinhos aqui, ó! Furreca! E dá-lhe pedrada no bucho do papo! Dá-lhe pedrada! Ó, ó! Olha isso, cara! Fez eu voltar ainda, sacana! Boa! Chega o carro... O Sonic de novo! Cara do céu! Olha o carro do Sonic, galera! Que bizarro! Eu vou dar só uma nele! Não vem com as coisas de vento não, viu? Toma! Não! Não, vem com... Não! Nossa senhora, velho! O cara jogou a pedra pra dentro dele mesmo! Ó o Sonic, galera! Vermelhão por dentro! Que bizarro! Nossa senhora! Não, o carro... Mano, consegui pegar o carro do Sonic! Tem carros novos nesse mapa! Muito louco! Quero ver se eu acho o carro mais... Insano! Esse aqui já foi, mano! Não! Esse aqui o papo não quer! O papo quer outro... Não! Esse aqui eu não quero, não! Quero outro carro, pessoal! Outro! Que isso! Um carro gigante, Lec! Nossa senhora! Imagina... Nossa, o carro gigante, galera! Não, o carro gigante vai acabar com ele! Vou acabar, vou acabar! Ó! Entro na cabeça dele! Olha isso, galera! Não, o carro gigante acaba com tudo, velho! Nossa! Destruí a cabeça dele! Nossa! Muito dale, cara! Que top! Nossa! Agora, pessoal, você tá vindo um carro gigante! Agora vem um tanque gigante aqui, ó! Vou até deixar pra lá, porque senão eu vou acabar com ele! De vez! Um ônibus rosa! Um ônibus rosa, galera! Ó! Ainda tem o poder de vento dele! Ah, mas não me pega! Não me pega! Tá muito longe! Nossa! Olha o carro que apareceu, pessoal! Limousines! Limousines! Não! Ah, caralho! Vem esses paredão na frente aqui! Só pra me atrapalhar, velho! Mano, eu reseto o mapa, muda os carros! O poder desse pangaré! Não! O vento, sacana! Tá pra atrapalhar, meu cãozinho periquito! Sacana! Esse carro aqui também é uma lasanha! Vou até deixar ele de lado aqui, ó! Não gosto! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Esse carro aqui, galera! Também não gostei! Muito gigante, cara! Olha o tamanho da lasanha aqui, ó! O tamanho desse carro aqui, velho! Carro gigante! Olha! Olha! Deu pra dar aquela caputadinha master aqui! Aff! Vamos lançar de novo uma tora nele, galera! De ladinho aqui, ó! Cidadão! Pelo amor de Deus, cara! Meu PC nem tanca tanta explosão assim! Nossa! Encontrei um outro carro nervoso! Como que eu entro nele, galera? Como que eu entro nesse carrinho, sacana? Caraca, velho! Tem que entrar, né? Olha isso! Como que eu entro nesse carro, mano? Como que eu entro nele? Aqui, ó! Drive! Nossa! Não, cara! Carro do Sonic! Carro do Sonic, velho! Que surreal, mano! Vou só lançar a rajada nele ali, ó! Vai! Não! Errou! Nossa! Arrastou só o cabelinho, ó o Sonic! Coitado do Sonic! Agora vai de arrasta! Ah! Olha isso! Destruiu o Sonic, mano! Cara, que carro? Nunca tinha visto isso no Tier Down! Um tratorzinho, ó! Depois de tanto carro que tem aqui um tratorzinho! Vai, tratorzinho! Vai! 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 Cara! Aonde que eu vou, ele faz uma... Olha isso, mano! Entrei dentro da Oca dele, velho! Tô com um kart! Só meu cachorro que tá pilotando esse kart! Olha isso, ó! Vai! Olha lá, ó! Ele coloca o poder dele, mano! Tratorzinho! Tratorzinho sacana! Vai! 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 Ó, lembra aquele carro gigante que eu peguei, pessoal? É o tamanho, tipo... Gigante... Do... Tum, tá, né? Um carrinho rápido aqui, ó! Cabeçal, ó! Vou deixar aqui, ó! Boa, 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 boa! Boa! Eu deixei o carro dentro da cabeça dele, galera, ó! Perfeito, perfeito! Dentro da cabeça, ok! Ah, mas o que eu gosto mesmo é o cachorrinho! Vem aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem aqui, ó! Ô, doguinho caramelo! Aqui, ó! Aqui, ó! Se não, pega a marreita aqui, ó! E quer... Ai! Aperta o botão! Vai! Pra gente acabar com ele lá, ó! Ó, tô acabando já com o Aang, pessoal! Ó lá! Tudo sendo destruído, ó! Se liga! As partes do corpo dele! Nossa! Perfeito, galera! Sem eu fazer nada! Por conta própria, ele é destruído, mano! Cara, que bizarro, véi! Olha isso! Muito louco! Bom, pessoal! Hoje foi dia de trazer um mod bem diferente pra vocês aqui no Tier Down! Todo domingo, né? Eu gosto de trazer esses experimentos, enfrentando esses monstros bizarros, diferentes aqui! E hoje foi dia de enfrentar aí ele, pessoal! Aang! Espero que vocês tenham gostado! Então deixa o like aí! Comenta aí se você é fã de Avatar, tá bom? E vejo vocês aí no meu próximo vídeo! Um abração do Lipão! E tchau, tchau!